Bom pessoal, isso aqui é mais um complemento só, vou botar no meio de algum vídeo falando sobre carros, quando a gente estiver falando sobre carros, tá vendo aqui? A gente está em Tampa Bay, a gente está numa região que não é um shopping popular, não é um outlet, como eles chamam, não é um mercado de pulga, não é um free market, isso aqui é um international plaza, dá para ver aqui porque tem uma loja da Louis Vuitton aqui, tem uma Angie Bender lá, e aí por aí vai, tem Mont Blanc, tem um monte de coisa, então vamos lá, exposto no shopping desse, está ali ó, o New Beetle TDI top de linha 2014, por 30 mil dólares, 30 mil e 358 para ser mais exato, 30 mil dólares, top de linha TDI, aqui tem uma Mazerati 2014 RD, por 90 mil, 90 e alguma coisinha quebrada, eu não lembro, aqui embaixo da gente tem uma BMW 328i, top de linha 2014, a faixa dos 40, 41 mil, e ali tem um Ford Boxer 2014, top de linha também, por 60 mil dólares, então vamos lá ó, na faixa dos 30, na faixa dos 40, a BMW, na faixa dos 60, o Ford, e na faixa dos 90, o Mazerati, todos eles ali tem ficha descritiva de combustível e tudo mais, bom, ficamos por aqui, foi só para dar uma passada rápida, para vocês terem uma ideia, tá bom? Abraço, tchau, bum!